Aí vai Coríntia, vai Coríntia, vai não para de lutar, vai torcida fiel, para lá São Jorge mesmo, aí vai Coríntia, a sua glória mosqueteira, o fiel e o seu cabelo, não fala mal de ti, nós temos lá no parque do padroeiro, o São Jorge Guerreiro, ele vai orar por ti, é uma corrente muito forte, estou na sul, estou na leste, estou na norte, estou na oeste, estou na derrota muito forte, agora eu sei até a morte.